Pensando no papel também das marcas, marcas com propósito, que a gente tem falado tanto, porque cada hora vem uma onda de palavras-chave que viram piarbo, assim, né? Então, aí tem o empoderamento, aí tal, e agora é propósito. Então, essa palavra propósito, assim, está em tudo. Então, quando a gente pensa numa marca que quer ter propósito, numa empresa que quer ter propósito, ela tem que olhar para esse cenário onde ela está atuando e pensar, poxa, a gente está nesse país desigual, o que eu tenho aqui para oferecer, para trazer diversidade para dentro da minha companhia, porque especialmente diversidade, a gente tem dado, que você falou que eu gostei muito, a gente precisa de dado, não dá para ser achismo, a gente tem McKinsey que fala que diversidade não é assistencialismo. Então, imagina uma pesquisa da McKinsey contando para a gente que 35% de produtividade vai ser aumentada numa empresa que tiver gente do Capão, de Perdizes, do Rio de Janeiro, não sei o quê. Porque, ou seja, não é essencialismo, não é mimimi, é negócio. Então, quando a gente olha para essa companhia que quer propósito, sabe que diversidade é negócio, o que precisa olhar? Não é baixar a régua, é se adaptar, é se preparar para treinar, para lapidar grandes talentos. Porque quando isso acontece, a empresa ganha demais. Então, como que a gente pode fazer isso? Será que adaptando cursos de idioma? Será que oferecendo isso? Será que contratando esse talento e preparando esse talento para ele conseguir rampar e chegar? A gente apoia, a gente acolhe, a gente tem um espaço inclusivo, porque às vezes a empresa quer contratar e aí tem um turnover, a pessoa chega e fala, eu estou contratando um monte de gente negra. Só que esse povo não fica, viu Vivi? Esse povo vai embora. A gente contrata esse povo e eles saem. Acontece que esse povo, ele foi contratado, só que não está incluso. Tem uma frase que o pessoal fala, que é, chama para o baile, mas não tira para dançar. É isso, esse povo foi chamado para o baile, entrou dentro da companhia, só que ninguém tirou essa pessoa para dançar. Ninguém deu apoio, ninguém deu suporte, principalmente emocional, porque quando você entra, imagina, eu já fiz esse hackear sistema muitas vezes, faço o tempo inteiro, porque cada hora eu estou escalando mais. Então, você tem que ter uma saúde emocional, porque senão você não aguenta, é muita diferença, é muita disparidade de informação. Então, quando a empresa está preparada para cocriar, para entender, para criar ferramentais que consigam fazer essa diversidade entrar e ser preparada para ficar com musculatura e ser uma grande mão de obra, ela ganha demais no médio e longo prazo. Obviamente, não vai contratar a pessoa e achar que em seis meses ela está pronta para te entregar algo que uma pessoa que tem todas as habilidades ali prontas. Então, essa sensibilidade é importante. Acho que a empresa tem que fazer cada vez mais esses planos de ação, de inclusão, de forma consistente e criar QPIs mesmo para isso, porque todo mundo ganha no final. sociedade, inovação na empresa, são as pessoas que mostram isso para a gente. multicolores, porém. Então,怎麼 agradece de eu ter um investimento na empresa. Obrigado.